Vem ver, meu cabelo final dizer, vem da academia É isso aí, quando eu tô sentindo um negócio doente aqui Meus nomes vozes nesse Brasil, é isso Pensou que eu ia chorar, que eu ia morrer, que eu ia morrer A vida é perna, chegou A paz é pra gravar pra você, tá? Pois é, percebeu você, a toda família tá te amando Se não vaporizei o meu irmão Eu vou fazer o meu irmão Que não passei o meu coração Deus me ajude a voltar a viver Estou aqui com você, meu irmão Eu vou fazer o meu irmão O meu irmão, o meu irmão O meu irmão, o meu irmão O meu irmão, o meu irmão Você que fez e continuou fazendo história O meu irmão, Deus abençoe